Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vamos falar sobre cabelos elásticos, né? Como acabar de vez com o aspecto elástico, com o aspecto emborrachado dos cabelos. Esse vídeo foi sugestão de uma inscrita aqui do canal, então se você gosta da ideia desse tipo de vídeo, eu vou pedindo pra você deixar aquele joinha maroto, né? Que isso é muito importante pro desenvolvimento e crescimento do canal. E se tem algum tema de vídeo que você gostaria de ver por aqui, pode colocar aqui nos comentários, que sempre que eu posso, eu tô aí atendendo as solicitações de vocês. E hoje nós vamos falar então a respeito de cabelos elásticos e emborrachados. Vim trazer dicas pra vocês de como se livrar de vez, né? Desse aspecto mais emborrachado, desse aspecto mais elástico no cabelo, que geralmente acontece principalmente em decorrência de procedimentos químicos e principalmente em decorrência de procedimentos químicos alcalinos, né? Geralmente quem faz somente química ácida nos fios, ao invés de ter o cabelo com aspecto mais elástico e emborrachado, vai ter o cabelo mais resistente à medida que vai fazendo reaplicações. A menos que a pessoa tenha química ácida e química alcalina junto, né? Química ácida são alisamentos ácidos progressivas, botox, ENE, né? E químicas alcalinas, descoloração, coloração, tonalização e alisamentos alcalinos, à base de hidróxido de sódio, tioglicolato e guanidina. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter em mente, o cabelo tá elástico, o tratamento que ele precisa, né? O tratamento que você precisa focar é tratamento reconstrutor. No meu pós-mechas, nas minhas últimas mechas, eu trouxe pra vocês os sete primeiros tratamentos que eu apliquei no meu cabelo após a descoloração e todos os tratamentos que eu apliquei foram tratamentos reconstrutores de fortalecimento. Eu apliquei um tratamento que era hidratante porque eu confiei na proposta da marca, que a marca, ali no início, né, dizia que era um tratamento de fortalecimento e é um tratamento de fortalecimento, só que dentro da etapa de hidratação, que eu não, né, se eu fosse descolorir meu cabelo agora, a próxima vez que eu for descolorir, não vou colocar esse tratamento na minha rotina aí dos primeiros tratamentos pós-mechas, que foi a linha Ultimate Repair da Vela, que é uma linha mais hidratante, realmente. Então, pra pós-mechas, pra um cabelo mais elástico, pra um cabelo mais emborrachado, a linha não vai funcionar muito bem. Então, se você tá com o cabelo elástico, tá com o cabelo emborrachado, você tem que focar principalmente em tratamentos reconstrutores e tratamentos acidificantes, porque geralmente quando o cabelo chega ao ponto de ficar num estado elástico, esse cabelo também tá bastante poroso. Então, o ideal é você fazer reposição de massa, tentar fortalecer esse fio e controlar a porosidade desse cabelo pra que ele consiga reter, né, o tratamento que você vai aplicar nele em seu interior com mais eficiência. E aí, combinar tratamentos reconstrutores com tratamentos acidificantes é a melhor forma de você se livrar de vez, né, desse aspecto mais elástico e emborrachado do seu cabelo. E a quantidade de vezes que você vai fazer, o que vai determinar é realmente o seu cabelo e os tratamentos que você tá utilizando. Às vezes, você pode até utilizar o mesmo tratamento que eu utilizei, mas o tempo pra o seu cabelo recuperar vai ser diferente do tempo pro meu cabelo se recuperar, porque nós estamos falando de cabelos diferentes, né, por mais que a gente utilize o mesmo produto em um cabelo que tem o mesmo tipo de química, os cabelos também podem reagir de forma diferente, porque o meu cabelo é um cabelo grosso, o seu cabelo pode ser um cabelo fino, o meu cabelo é um cabelo que fica bastante sensibilizado após uma descoloração, possa ser que o seu não fique tanto assim. Então, no meu cabelo, possa ser que seja necessário 15 tratamentos reconstrutores subsequentes pra que eu tenha esse resultado de cabelo mais resistente, pra que eu consiga me livrar desse aspecto mais elástico e emborrachado no meu cabelo. E já no seu cabelo, você vai precisar somente da metade. Então, o que vai determinar isso é o seu cabelo, à medida que você vai aplicando os tratamentos e analisando como o seu cabelo reage aos tratamentos. Por isso que eu não curto muito essa ideia de cronograma fixo, sabe? Ah, e segue esse cronograma aqui, essa receitinha de bolo que vai dar certo no seu cabelo. Tudo é muito variável, tudo depende do tratamento, de como aquele tratamento performa no teu cabelo, de como o teu cabelo reage àquele tratamento que tá sendo aplicado. E a minha dica é que você faça tratamento reconstrutor e acidificante até sentir o fio mais resistente. Você vai notar que o fio vai pegar corpo, ele vai ter mais peso, não vai ficar mais esvoaçante, não vai ficar com aquele aspecto de cabelo de algodão doce, aquele cabelo bem leve, sabe? Que não tem peso pra se manter alinhado. Você vai sentir no toque que o seu cabelo vai ficar mais encorpado, digamos assim, e ele não vai ter mais aquela elasticidade toda quando molhado, nem vai ficar também tão quebradiço quando seco. E aí entra naquela questão, né, que muitas pessoas têm medo de fazer reconstrução por conta do efeito rebote e de ocasionar quebra no cabelo por conta aí da quantidade exagerada de reconstrução. E uma coisa que a gente precisa ter em mente, né, que pra o nosso cabelo quebrar por excesso de reconstrução, é preciso que ele fique resistente, tão resistente que ele vai começar a quebrar os pedacinhos. Então, pro seu cabelo elástico começar a quebrar por excesso de reconstrução, é preciso que ele perca totalmente a elasticidade, né, e comece a ficar o cabelo resistente demais. E pra que isso aconteça, gente, não é da noite pro dia, não vai ser uma semana aplicando tratamento reconstrutor que o teu cabelo vai perder totalmente a elasticidade, vai ficar totalmente resistente, começar a quebrar por excesso de resistência por conta da quantidade de reconstrução que você tá fazendo. Isso vai tempo e o teu cabelo sempre vai dando sinais de quando tá saturado de tratamento reconstrutor. Enquanto você estiver aplicando tratamento reconstrutor no seu cabelo, estiver sentindo um aspecto agradável durante a aplicação, sentindo que o cabelo tá ficando macio, tá ficando sedoso, tá ficando sempre com um aspecto muito bonito e muito embelezado também após a finalização do tratamento, é sinal de que o seu cabelo ainda precisa de tratamento reconstrutor. Tá sentindo que o cabelo tá macio, muito macio durante a aplicação do tratamento reconstrutor, pode continuar aplicando, até você sentir que o cabelo pegou resistência, pegou um pouco de resistência, aí sim eu costumo incluir tratamentos nutritivos e hidratantes. Eu só recomendo um cronograma fixo quando, tipo, a pessoa não sabe realmente identificar quando o cabelo perdeu a elasticidade, quando ele não precisa mais de tratamento reconstrutor. Daí, pra não ter erro, né, eu sempre recomendo uma reconstrução na semana fixa, fez química, uma reconstrução fixa na semana com tratamento acidificante, e intercala o outro tratamento, caso você trate duas vezes na semana, entre hidratação e nutrição. Mas eu, Jéssica, gosto de sempre fazer tratamento reconstrutor. A primeira semana, só tratamento reconstrutor, segunda semana, só tratamento reconstrutor. E se não me engano, eu passei três semanas utilizando somente tratamento de reconstrução e fortalecimento no meu pós-descloração. E foi quando eu senti que o cabelo já tinha pego resistência, realmente já tava satisfeito ali de tratamento reconstrutor, e comecei a incluir tratamentos nutritivos, primeiro hidratante eu deixei mais pro finalzinho. Então não tem segredo, tá com o cabelo elástico emborrachado, foco em tratamento reconstrutor e acidificante, a quantidade de vezes que você vai utilizar vai depender do tratamento que você vai utilizar, e de como esse tratamento performa no teu cabelo, né? Como o teu cabelo reage àquele tratamento. Enquanto você estiver aplicando o tratamento, sentindo que o cabelo tá macio, sedoso, maleável, tá ficando com aspecto bonito, depois de finalizado também, você pode continuar aplicando esse tratamento. Sentindo que o cabelo começou a enganchar, começou a enlosar durante o processo de aplicação, começou a ficar muito rígido, muito áspero, é sinal de que você precisa dar um tempo aí dos tratamentos reconstrutores e focar um pouquinho mais em nutrição, vai incluindo nutrição, intercalando nutrição com reconstrução, e depois você pode intercalar os tratamentos, entre tratamentos reconstrutores, nutritivos e hidratantes, que é pra além do seu cabelo, né? Que já conseguiu essa resistência, também conseguir maciez, sedosidade, ficar com aspecto totalmente bonito, porque ele só vai conseguir ficar com esse aspecto bem embelezado quando ele tiver suprido e as necessidades de tratamentos reconstrutores em primeiro lugar, tratamentos nutritivos em segundo lugar, e tratamentos hidratantes em terceiro lugar. Daí você volta pra sua rotina de tratamento normal, ou de acordo com a necessidade do seu cabelo, pra não ter erro, intercalar tratamento reconstrutor, nutritivo e hidratante, se você tem o cabelo descolorido, se você faz uso constante de instrumentos de calor, que aí você vai ter essa reparação, você vai ter esse fortalecimento que o seu cabelo precisa, vai ter o cabelo lubrificado, porque o nosso cabelo precisa também de reposição lipídica, e o cabelo hidratado, né, porque a hidratação também é fundamental aí pros fios. Só não nesse primeiro momento onde o cabelo tá mais sensibilizado, que eu não curto muito tratamentos hidratantes com tanta frequência, eu prefiro focar em tratamentos que dão mais fortalecimento e resistência pro cabelo. Mas enfim, né, gente, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenha ficado claro, se ficou alguma dúvida, vocês podem botar perguntas aqui nos comentários, sempre que eu posso eu venho aqui bater um papo com vocês, se tem alguma dica que você queira acrescentar, coloca aqui também nos comentários, né, porque dica boa é dica compartilhada. Esse então é o nosso vídeo de hoje, beijão e até a próxima.